emitido pelo YouTube e, consoante, o edital de convocência devida. Eu queria pedir a todos que desliguem seus sonhos, senão a gente não vai fazer nada. Alô? Aldir, teu senhor é bom. Vamos ver se agora vai. Bom dia a todas e a todos. Consoante, edital de convocação devidamente publicado, convocamos nos termos regimentais os senhores membros titulares e suplentes da Comissão de Tributação para a realização desta audiência pública, através do Zoom, com a seguinte ordem do dia. Debater a proposta da Emenda Constitucional nº 56 de 2021, de autoria do senhor deputado André Siciliano, presidente da Alergia, que acrescenta artigo 226-A à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a fim de extintuir um fundo soberano no Estado do Rio de Janeiro. Contamos aqui com a presença dos deputados Valdeque, Márcio Pacheco, que eu vejo aqui já na tela. E de muitos convidados, tanto representando o Poder Executivo, quanto representando a Prefeitura de Niterói, quanto representante das diversas instituições que foram convidadas. A Emenda Constitucional do deputado André Siciliano, ela tem o sentido de criar um fundo, um fundo soberano, com o objetivo principal de olhar pela estabilização fiscal, de formar uma poupança pública com recursos provenientes da exploração de petróleo e gás, que são recursos finitos e também com o objetivo de mitigar a volatilidade e a instabilidade dos fluxos de arrecadação provenientes das indenizações das explorações de petróleo e gás. Além do mais, esse fundo só seria investido em ações estruturantes. E esse fundo, inicialmente, com sua anteproposta, seria composto de 30% do excedente arrecadado com a compensação financeira, que trata o artigo 20 do parágrafo primeiro da Constituição Federal e com participações especiais derivadas dessa própria exploração de petróleo e gás. Evidentemente, nos casos de concessão e de grande volume de produção e retabilidade. Então, esse é um princípio básico da proposta desse fundo soberano, que não é novidade para ninguém. Diversos países do mundo têm fundos soberanos. Noruega, Singapura, China, Dubai, alguns municípios também têm fundos soberanos, como Niterói e Maricá. O próprio Brasil já teve fundo soberano durante alguns anos. Luiz Melo, tira teu som, por favor. Está dando interferência, por favor, Luiz Melo. Bom, continuando, continuando. Os senhores sabem que parcela significativa dos RODs participações especiais, arrecadada no Rio de Janeiro, vai diretamente para a manutenção do fundo previdenciário financeiro do Rio Previdência. E que esta arrecadação de RODs participação especial é a segunda maior arrecadação do Estado. Só é superada pelo ICMS. E que também essa atividade é uma atividade que é responsável, praticamente, por um terço do PIB do Estado do Rio de Janeiro. Então, em linhas gerais, é essa a fundamentação e a intenção do deputado André Siciliano, autor da proposta. Quem já leu o jornal O Globo de hoje, tem um artigo do deputado André Siciliano, explicitando o porquê da apresentação desse projeto do Fundo Soberano. Como se trata de uma emenda constitucional, ela irá a plenário para ser debatida e votada em dois turnos. E em cada turno necessitará de 42 votos dos 70 deputados. Está aberto o prazo para a confecção de emendas, a emenda constitucional. Depois de extinto prazo de emendas, volta à comissão, que aprecia as emendas, para depois ir à plenária. Volto a me referir que uma emenda constitucional a posteriori também precisará de uma lei complementar para regulamentá-la. Somente lei complementar regulamenta dispositivos constitucionais, a não ser que a própria emenda constitucional explicite uma outra forma de regulamentação. Assim posto, dadas as devidas explicações, vamos conduzir a audiência pública no mesmo formato que temos conduzido, alternando representantes do governo, do parlamento e das entidades convidadas. Eu primeiro pergunto ao deputado Valdeque Carneiro se quer fazer alguma inserção agora ou a posteriori, como o senhor desejar, deputado. Deputado Luiz Paulo, eu tenho uma agenda às 11 horas, então eu posso ouvir algumas intervenções e em seguida fazer a minha intervenção antes de sair, por favor. Obrigado, deputado Valdeque. Deputado Márcio Pacheco, quer se pronunciar agora ou quer aguardar? Eu vou aguardar, deputado Luiz Paulo, sem nenhum problema, acompanhando a orientação de Vossa Excelência e a manifestação do secretário. Obrigado. Então, eu queria convidar, primeiro, o secretário de Fazenda, doutor Nelson Rocha, para que se pronuncie sobre a questão da criação do Fundo Soberano. Secretário Nelson Rocha. Mais uma vez, bom dia a todos. Prazer estar nessa audiência pública. Eu estou representando aqui o governo do Estado, e eu, na realidade, a iniciativa, como todos que me conhecem sabem, eu sou favorável à criação do Fundo Soberano, à medida que é uma alternativa para que a gente possa construir, como o próprio deputado Luiz Paulo já colocou aqui, uma poupança para que nós possamos fazer face a essas instabilidades, mas, sobretudo, que a gente tenha um instrumento para poder aplicar e fazer os investimentos tão necessários para o Rio de Janeiro, porque nós só conseguiremos aumentar a arrecadação, e olhando muito particularmente aqui para a Secretaria de Fazenda, mas nós só conseguiremos melhorar as condições da população fluminense à medida que nós tenhamos novos investimentos, para que a gente possa atrair empresas, é claro, construindo um ambiente de negócios favorável para que possamos, de alguma forma, voltar a ter o crescimento econômico na nossa economia aqui fluminense. As únicas observações, deputado, quer dizer, a criação do fundo, não vou me estender aqui, à medida que a gente acredita no modelo, as únicas preocupações aqui do governo, particularmente da Secretaria de Fazenda, elas fazem parte da nossa situação hoje financeira, situação delicada, tanto é assim que o Estado, já desde 2017, está no regime de recuperação fiscal, e estamos a ponto de fazer a adesão depois da construção do plano nos próximos seis meses, a adesão se dará até o final desse mês, e por conta disso, obviamente que existe uma dificuldade financeira e nós estamos construindo as alternativas para poder superar esse momento difícil da economia fluminense e das finanças públicas estaduais. Só para que todos tenham uma ideia, esse ano nós temos um déficit projetado de 3 bi, se não considerarmos o ingresso dos recursos da SEDAI. E aí eu já estou falando... ...se ainda tenho um déficit ainda maior. Claro que nós já pagamos aí no primeiro trimestre algo em torno de 700 a 800 milhões de reais de dívida, mas a gente está suspensa a dívida em função da liminar, que o governo do Estado obteve no Supremo, e nós vamos entrar com o regime até lá, então a gente não deve ter o pagamento da dívida mais esse ano, vamos ter só esse valor. Por outro lado, é preciso também pensar no futuro. Então, o nosso entendimento, nós estamos construindo outras alternativas, fora a questão, a própria CPI dos royalties, da participação especial, pode contribuir e muito para que a gente tenha uma alavancagem de receitas. Enfim, a gente vem acompanhando todo o desenrolar da CPI, isso é extremamente importante para o Estado. Como o deputado Luiz Paulo falou aqui, é a segunda maior arrecadação do Estado, e como tem uma diferença aí que pode projeçar. Tem projeções que estão sendo feitas, mas, ao certo, a gente ainda não tem a dimensão exata de qual é o montante que pode ingressar nos cofres estaduais. Então, a nossa preocupação está atrelada ao déficit, e o ano que vem também tem projeção de déficit, a gente começa a pagar dívida pelo novo regime. Como nós enfrentarmos isso? Então, não há... O governo entende a necessidade e a criação do fundo, ela vem ao encontro de pensar o Rio de Janeiro em longo prazo, não pensar apenas no curto prazo. Então, existe, da nossa parte, um entendimento favorável. A única discussão que nós gostaríamos de estabelecer, porque eu acho exatamente isso, a construção desse novo modelo do Estado, não é uma construção só do Executivo, mas em conjunto com a Assembleia Legislativa e com outras instituições, para que a gente possa fazer o Rio de Janeiro novamente um horizonte para os investidores. O nosso entendimento é que é importante a criação do fundo, a única coisa que a gente gostaria de discutir com a Assembleia é o início da implementação do fundo, porque, em face dessa construção e o regime, sobretudo a Lei Complementar 178, permitiu um crescimento menos incisivo, a gente vai ter um alongamento do pagamento do serviço da dívida. Então, o nosso entendimento é que, da mesma forma, o fundo para que a gente pudesse fazer face a esses déficits previstos, em função da situação delicada financeira que nós enfrentamos, que a gente pudesse também ter o início desse fundo um pouco mais à frente, e aí é uma discussão sobre quando nós podemos fazer, iniciar esse fundo, os recursos efetivamente. A criação, acho que ela pode ser imediata, agora o ingresso dos recursos é que nós gostaríamos de discutir com a Assembleia, quando é que nós poderíamos fazer, iniciar o ingresso desses recursos, porque, senão, os déficits reiterados que vêm acontecendo, a última década, por exemplo, só para a gente fazer uma citação aqui, a última década, o Rio de Janeiro vem fazendo déficit todos os anos, e eu estou falando de déficit primário, não estou nem falando de déficit nominal, que só aumentaria com o serviço da dívida. Então, se nós alongarmos um pouco para que tenhamos o início do ingresso dos recursos no fundo, a partir de uma determinada data que nos permitisse ultrapassar esse momento de crise muito maior. É isso, deputado. Obrigado, secretário Nelson Rocha. Queria arguir se existe algum representante do Poder Executivo que queira usar a palavra, porque eu vou alternar dois, 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 dois. Alguém do Executivo que queira usar a palavra? Bom, assim posto, queria perguntar se a Firjan quer se pronunciar. Tem dois representantes da Firjan aqui. Inicialmente, bom dia. Bom dia. Queria agradecer a presença do deputado Luiz Paulo e agradecer ao convite, o deputado Valdeck, o deputado Márcio Pacheco, o deputado Alexandre Freitas, que também está aqui nos acompanhando. Fazer também, reforçar as boas-vindas ao deputado Nelson Rocha. Não é deputado não, secretário. Ao secretário, desculpa, é bem lembrado o deputado, ao secretário Nelson Rocha. A não ser que seja um lançamento isso, mas enfim, vamos discutir isso depois. Não, não, não. De forma alguma. Não é lançamento. Não é lançamento nenhum. Foi confusão. Por favor. Colocar o secretário Nelson Rocha, a Firjan à disposição, conforme falei ontem, para contribuir em pesquisa, em estudo, para que possa ajudar realmente o nosso Rio de Janeiro a sair dessa maré que tem enfrentado há alguns anos. A Firjan vê com muita satisfação a proposta da emenda constitucional com o objetivo de criar um fundo soberano. A gente recebeu com grande felicidade essa proposta do deputado André Siciliano, presidente da Alerde. além de ser notadamente maior produtor de óleo, do gás, do estado do Rio de Janeiro, ele tem mais de 80% das reservas provadas no país. Todo o mercado de petróleo tem participação muito relevante na geração de emprego e na economia do estado, especialmente nas receitas governamentais, pelos volumes de arrecadação e de royalties, nas participações especiais. Bem administrados, esses recursos de petróleo podem garantir um estado competitivo, forte e justo, por muitas e muitas gerações. Mas trata-se de uma fonte não renovável e, por isso, é fundamental que o estado do Rio de Janeiro se prepare para o futuro. A criação desse fundo soberano constituirá uma poupança pública capaz de mitigar os defeitos da volatilidade e da instabilidade do preço do barril do petróleo, garantindo a sustentabilidade do estado do Rio de Janeiro a longo prazo. Os exemplos pelo mundo são enormes e demonstram a importância de um fundo soberano para o planejamento e sustentabilidade econômica do estado. A estratégia de preservar parte das receitas de hoje pode garantir longevidade para as contas públicas no futuro. Mesmo quando este não for mais a grande participação da matriz energética do planeta. A proposta traz avanços na utilização dos recursos com pensamento em estruturas, em desenvolvimento de um futuro, a partir da educação, tecnologia, inovação, saúde, educação e segurança pública. Entendemos ser louvável a iniciativa dessa casa legislativa e, como bem dito pelo deputado Luiz Paulo, quem pôde ler a matéria do Globo hoje, eu recebi também um documento do Mário Mauro Osório que pôde, que brilhante documento até, que reforça a importância desse fundo soberano. Eu não tenho dúvida nenhuma que será uma iniciativa de sucesso e podem contar novamente com o nosso apoio, deputado. Muito obrigado, Celso. Eu pergunto ao economista Luiz Melo se quer se pronunciar. Luiz Melo está com problema de áudio, Luiz Paulo. O áudio dele está aberto. Fala aí, Luiz, para ver se sua voz está saindo. Não, não está saindo. Luizinho, eu vou passar para outro. Enquanto você conserta aí teu áudio, depois eu volto a te chamar. Eu queria arruir ao doutor Lucas Almeida, representando aqui a prefeitura de Niterói, que tem lá já seu fundo soberano, se quer se pronunciar sobre a questão da criação do fundo soberano do Estado. Lucas Almeida, por favor. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu só queria parabenizar. Eu acho que é uma excelente iniciativa. A Niterói começou isso há dois anos atrás. E a gente... Ninguém esperava a pandemia, mas ele já teve uma utilidade durante a pandemia. A gente usou 200 milhões do fundo no ano passado para ajudar a cidade no momento que precisava. Mas o objetivo principal mesmo do fundo é exatamente a estabilização dessa receita. É uma receita que faz... Tem uma participação muito grande na nossa receita. Chega a 35%, a 40%, dependendo do ano. e ela é muito volátil na questão do valor do barril, do valor do dólar. Isso tudo influencia. Ano passado, inclusive, no começo do ano, teve uma briga entre Rússia e Arábia Saudita. É um excesso de produção que derrubou o preço do barril de 60 dólares para 20 dólares. E, como está na lei orgânica de Niterói, esse é o principal uso. A gente tinha uma despesa estimada em X e, graças a essa volatilidade, ele se reduz gravemente. E aí, para manter essa despesa que já está compromissada praticamente, a gente usaria o fundo. No caso, no ano passado, não foi necessário para isso, porque no final do ano acabou se recuperando essa receita e atingir o nosso orçamento. Mas ela tem essa função, primeira função, de garantir essa estabilidade no curto prazo e também para o futuro. Como a gente vê aí em países que têm há mais tempo, a gente estudou bastante sobre isso, sobre o fundo tanto da Noruega, alguns fundos de estados americanos, como a Alaska, que fizeram uma grande poupança e hoje já revertem benefícios. Lógico que são outras realidades, que precisa tudo ser bem estudado, mas é uma iniciativa muito importante para o estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Lucas. Queria registrar também a presença da deputada Marta Rocha e do deputado Alexandre Freitas. Queria perguntar ao economista Luiz Melo se ele já conseguiu acertar o som dele. Está escutando, Luiz Paulo? Muito bem, muito bem. Foi algum flamenguista que me boicotou, mas tudo bem. Vamos lá. Então fui eu mesmo. Foi você. Só algumas observações. De novo, bom dia a todos. Agradeço ao Luiz Paulo pelo convite. É sempre muito bom para mim. Tenho muito prazer em participar dessas discussões. Além disso, aprendo muito na troca de opiniões. Eu acho que algumas observações rápidas sobre alguns conceitos que eu acho que são importantes para a gente discutir o Fundo Soberano, do qual sou completamente favorável e li o decreto, o projeto de lei da PEC. Está muito bem escrito, muito bem objetivo e deixa todos os detalhes de regulamentação para a lei posterior, o que é muito bom. Porque no Brasil, às vezes, você tem excesso de preciosidade na legislação que faz com que fundos, um dos quais eu conheço algum, inclusive o FNDCT, que eu trabalhei muito com isso, Fundo Nacional de Desenvolvimento Incentivo e Tecnológico, no qual, na própria lei, tem várias questões que são operacionais que, para você mudar depois, você tem que voltar a uma lei e, às vezes, demora dois, três anos. Então, essa legislação do fundo, como está escrita, está muito bem feita e deixa todos os detalhes para a regulamentação, que é mais fácil de modificar caso as situações concretas vão se mudando. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto que eu gostaria de colocar diz respeito à noção do equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal no Rio de Janeiro e no Brasil só a longo prazo. Não existe equilíbrio fiscal de curto prazo. Então, uma das razões pelas quais se cria um fundo é que eu estou tirando recursos, poupança é tirar recursos de circulação. Eu estou diminuindo a capacidade de gerar receita no curto prazo para que eu tenha investimentos que vão gerar receitas, aumentar a receita do Estado no longo prazo. Então, essa que é a questão central. Então, a noção do equilíbrio fiscal como contábil de auditoria que eu tenho que ter superávit, não tenho que ter nem superávit, nem déficit, não é um conceito normal. Não existe nenhum país do mundo que tenha isso. Não existe nenhum país do mundo que tenha orçamento fiscal equilibrado. Então, esse é um conceito que nós temos que jogar fora no Brasil. Orçamento equilibrado é aquele que atende às necessidades da sociedade dadas as restrições todas que nós temos. No Rio de Janeiro, não existe possibilidade de ter orçamento equilibrado, pelo menos num futuro que se vê na frente. Esse fundo vai ajudar que daqui a cinco, seis, sete anos eu possa ter um orçamento equilibrado para atender às necessidades. Não do ponto de vista contábil, que é uma bobagem. Todo mundo sabe disso. Então, a questão que se coloca hoje é eu tenho que ter um fundo que vá fazer investimentos que vão ajudar na frente a que eu tenha um orçamento equilibrado, não para ser zero, não ter superávit, nem déficit, mas que atenda às necessidades do Rio de Janeiro. Esse é o ponto central. Então, esse fundo tem que ser aprovado o mais rápido possível para que ele possa investir em atividades que vão ser discutidas na regulamentação com a Assembleia, com a sociedade, que são prioritárias e são importantes e aquelas que vão gerar mais emprego e renda para o Rio de Janeiro daqui a cinco, seis anos. É um projeto de Estado. Essa é outra discussão que nós temos que ter no Brasil. Nós temos que deixar de pensar em projetos de governo para pensar em projetos de Estado. O Rio de Janeiro tem que pensar num projeto de Estado do Rio de Janeiro, independente de quem seja o governador. O governador vai mudar de quatro em quatro anos, de oito em oito anos, com todas as articulações políticas. Viva a política! Não estou ao contrário. O Luiz Paulo me conhece, sabe que eu sou a favor da política desde garotinho. Não é isso? Não criminalizo a política. Acho que a política é fundamental para resolver os problemas da sociedade. Sem a política, vira a decisão de uma pessoa só, como muitos querem. Então, eu acho que a questão central que nós temos que discutir é que o Rio de Janeiro não vai ter equilíbrio fiscal a curto prazo. O fundo é para resolver o problema do equilíbrio fiscal para a sociedade no longo prazo. Sem que eu tenha que ter equilíbrio fiscal zero. Isso não existe. Nem no Brasil terá. Privatização é despesa não recorrente. Serve para a empresa privada, não serve para o poder público. O poder público não pode basear a sua receita fiscal em privatização. Isso é um erro. Então, eu diria que a questão que está colocada, Luiz Paulo, para mim, é aprovar o fundo, o decreto, desculpe o decreto, é que eu não estou habituado com essa nome que ela falou. O projeto de lei, de PEC, né? PEC, né, Luiz Paulo? É uma PEC, né? É uma PEC. Está ótimo. Eu não tenho nada absolutamente favorável. Acho que ele deve ser aprovado o mais rápido possível para entrar na regulamentação, para que a gente possa ter o mais rápido possível a atuação do fundo, não como poupança, como investimento, que é o que gera emprego e renda. Obrigado, Luiz Paulo. Era tudo que eu tinha a dizer. Obrigado, Luiz Melo. Eu queria, antes de abrir para os deputados, e abrindo para mim mesmo, eu vou ouvir deputado, eu vou continuar a ouvir outras pessoas, fazer aqui alguns esclarecimentos. Alguns esclarecimentos. Deve estar, não é? Por favor, quem está com o som aberto, fecha. Vamos lá. A adesão ao regime de recuperação fiscal, deputado Valdeck, se dará até 31 de maio deste ano. Isto é, daqui exatamente até 11 dias. Como já bem aqui se referiu o secretário Nelson Rocha. Então, vê o cronograma. Daqui 31 de maio tem que estar entregue a proposta de adesão ao regime. O regime, isto é, o Ministério da Economia, o Tesouro, terá 20 dias para apreciar e mais 10 dias para publicar. Então, até 30 de junho, nós teremos uma resposta se o Ministério da Economia aceitou a nossa adesão. Diga-se de passagem, se tudo tiver dentro daquilo, do roteiro, que não é um roteiro complexo, será aceito. A partir de 30 de junho, nós teremos seis meses para entregar a proposta definitiva. Isto é, até 30 de dezembro. Então, todo procedimento do regime já está no cronograma. Por quê? Porque o governo federal já providenciou toda a documentação. E, por via de consequência, também considero, sem ser um jurista, que no dia 31 de maio acaba a liminar que nos garantia no regime anterior. Que a liminar era até ter acontecido todas as regulamentações, que já o foram. O último detalhe da regulamentação é a adesão. Dito isso, o cronograma, Luiz Mello, de serviço da pagamento da, do pagamento do serviço da dívida, é o seguinte, em 2021, nós vamos pagar zero. O próprio, está escrito na regulamentação do regime, tanto na lei complementar, quanto no decreto. A partir de 2022, pagaremos 11,12%. e aí, a cada ano, vai se somando 11,12%. E, evidentemente, se você fizer essa soma acumulada, chega a 100% no décimo ano, contando com o ano que nós estamos. Claro. Então, a cada ano que passa a partir de 2022, nós vamos pagar 11,12% do montante do pagamento do serviço da dívida. Que eu não posso afirmar aqui quanto é, porque eu ainda não sei qual é o valor. Irmão Coelho, fecha teu som, por favor, meu querido. Bom, então, dito isso, eu estou reafirmando para mostrar que a cada ano, a partir de 2022, nós vamos estar desembolsando recursos para que no décimo ano a gente esteja pagando plenamente o serviço da dívida. Plenamente. Ó, então, nós temos que ter planejamento para o futuro. Concordo plenamente com o Luiz Melo. Planejamento para o futuro. E não podemos ficar só pensando no fluxo de caixa anual, porque senão a gente não vai em lugar nenhum. E quais são, secretário? Os três instrumentos de planejamento que a gente tem discutido no parlamento. O primeiro, que já está em processo de andamento, assessoria fiscal para aqui presente, é estruturar uma matriz em sumo produto. Estamos fazendo com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Rural. Já está na fase de contratação para fazê-lo em 18 meses. E tem que ser um item desse fundo, desse regime. Porque, se não olharmos para o futuro, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E hoje, apesar da Firjan aqui dizer que coloca seu sistema à disposição, ela pode colocar à vontade, porque não vai rodar o que a gente quer, porque ela não tem acesso às notas fiscais da Fazenda. Nem poderia tê-lo. Então, eu só estou mostrando que a gente não tem nenhum instrumento para fazer simulações concretas de políticas fiscais. Então, esse é o primeiro instrumento. O segundo instrumento, que deriva do primeiro, é ter um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, olhando para o futuro. E esse tem que ser um quesito de planejamento, porque senão a gente também não vai a lugar nenhum. E o terceiro instrumento, deslumbrou muito bem o deputado André Siciliano, seria o fundo soberano, para que exatamente esteja um dinheiro de poupança que está olhando para projetos estruturantes de futuro. Então, eu acho que as três ações estão intimamente ligadas, porque se a gente não poupar agora e pensar no futuro, aonde vai chegar? Não adianta dizer que vai arrecadar 12 bilhões o Estado para a venda da CEDAI. Isso sem tirar daí os quase 5 bilhões e meio do empréstimo Paribas, não tirando 5 bilhões e meio, globalmente. Esse dinheiro em investimento é importante, porque investimento é sempre importante, mas ele vai se esvair. E daqui a pouco nós estaremos no mesmo condicionante. Então, o que o deputado André Siciliano pensou? Ora, a previsão de right-pé para esse ano, esse de 2021, é 12 bilhões, nós iremos, mas iremos que fosse 12 bilhões no orçamento, se não for 12, é 13, é perto disso. Imagine que arrecada o deputado Waldeck, 17, então teria um excesso de arrecadação de 5. 30% de 5, 1 bilhão e meio. Então, o fundo começaria com 1 bilhão e meio em caixa. E eu, particularmente, acho que deveríamos ter o mesmo tipo de ação, isso é objeto de uma emenda, em relação ao ágio, aquilo que passou, superou a outorga, ágio é aquilo que superou a outorga, do edital da Senai, para capitalizar para esse fundo, olhando para o futuro, olhando para o futuro. Então, eu queria trazer esses esclarecimentos para que a gente não ache que esse fundo soberano está descontextualizado, ao contrário, ele está profundamente contextualizado. Então, eu queria dar essas explicações e continuar aqui com as nossas oitivas. Deputado Valdez Carneiro, o senhor tem que sair 11 horas, são 10h43, eu acho que é a sua hora de se pronunciar, por favor. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo, quero cumprimentar todas as pessoas presentes nesta audiência pública virtual, eu quero mandar um abraço novamente ao Nelson Rocha, que eu também conheço há algum tempo, e desejo sucesso na missão, assim como ao meu amigo Bruno Sobral, meu colega, professor, eu da UF, ele da UERJ, quero também saudar o Bruno Sobral, mandar um abraço também muito especial para o Lucas Almeida, representando aqui a nossa terra, o nosso representante na Secretaria de Fazenda de Niterói, que município que, como o Lucas mencionou, já há pouco mais de dois anos, teve a ousadia de criar um fundo soberano na esfera municipal, e que foi muito útil, tem sido muito útil, inclusive nesse momento de emergência sanitária, de calamidade pública na saúde. E um abraço também que eu quero fazer muito especial ao DIR Pires, meu querido companheiro, e em nome da assessoria fiscal, da LERJ, da equipe da assessoria fiscal, que eu acho que tem cumprido um papel muito relevante e prestado aos mandatos, oferecido aos mandatos muitos subsídios para que a gente discuta a questão econômica, fiscal, enfim, do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero, deputado Luiz Paulo, fazer aqui, saudando os deputados presentes, a Marcos, a Leomar, o Alexandre, o Márcio, a Vossa Excelência, sem dúvida, dizer que eu tenho, assim, sintonia com preocupações trazidas há pouco pelo Luiz Melo, que tem estado conosco nesse fórum que nós criamos para discutir com as universidades, com os economistas, enfim, a questão econômica, fiscal do Estado. E Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo, fez agora algumas observações que parecem úteis para o nosso debate. Primeiro, essa discussão sobre o fundo soberano, digamos assim, ela está numa espécie de dialética entre o que nós temos que resolver em relação às despesas correntes, às emergências, enfim, e ao mesmo tempo a nossa capacidade de projetar no longo prazo. Temos que ter capacidade de fazer isso. O Rio de Janeiro vem há algum tempo enfrentando uma crise econômica persistente, mas nos momentos em que era possível ou era menos delicada a situação, não cuidou, penso eu, de projetar o seu futuro, não cuidou de pensar no médio e longo prazos. Por exemplo, não foi capaz de tirar proveito das receitas do petróleo, que hoje representam talvez algo em torno de um terço, de um terço do produto interno bruto do Rio de Janeiro, não foi capaz de usar essas receitas para induzir novos cenários de geração de receita, de geração de desenvolvimento, de geração de emprego e renda. nós temos até hoje um quadro de economia muito, Bruno Sobral, se você me permite, um quadro meio oco, meio oco do ponto de vista do desenvolvimento econômico, sobretudo no setor industrial. Então, nós não fomos capazes, por diferentes razões que eu não vou aqui declinar, de tirar proveito desses recursos para induzir outros setores, induzir outras vocações, induzir outras linhas de desenvolvimento. Então, me parece que o Fundo Soberano pode contribuir nesse sentido. Não vou nem falar, embora seja importante mencionar, não vou nem falar de problemas, Luiz, que seguram a economia fluminense e que tem a ver com esse suposto, eu vou repetir, com esse suposto pacto federativo que de pacto não tem nada. É um verdadeiro pânico federativo, um verdadeiro pânico federativo, porque a gente não pode cobrar ICMS... Sem som? Não. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Pois é. Então, Eleonar, talvez seja sua recepção de áudio aí. Então, a gente não pode cobrar ICMS da exportação de produtos primários e semi-elaborados por causa da lei Candir, desde 1997, com os graves prejuízos que isso traz para a arrecadação do Rio de Janeiro. A gente tem o problema da tributação do petróleo, no destino e não na origem, desde a Constituição de 88 e piorou com a emenda do deputado Márcio Forte em 2001. Ou seja, nós temos, nós tivemos agora uma perda muito grave, recente, deputada Marta Rocha, em relação a praticamente supressão da política de conteúdo local que era praticada pela Petrobras e que foi muito importante para o desenvolvimento, para a retomada, para o soerguimento da indústria naval no Rio de Janeiro e no Brasil. Sem falar dos prejuízos acarretados, não vou entrar aqui no mérito da operação, não se trata disso, mas o fato concreto é que a Operação Lava Jato trouxe também baques econômicos importantes para certos setores da economia brasileira, a construção civil, por exemplo, entre outras. Então, assim, sem falar dessa dimensão macroestrutural, o Rio de Janeiro não foi capaz, penso eu, de se planejar estrategicamente. Eu e o Luiz Paulo escrevemos, tem uns três meses, talvez, o máximo quatro, um artigo juntos sobre a necessidade de elaborar um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social do Estado. Então, assim, eu acho que o Fundo Soberano pode ajudar a cumprir esse papel, seja como poupança, com as preocupações, a meu ver, pertinentes trazidas pelo Luiz Melo, mas também como um fundo investidor para deflagrar ações estruturantes que promovam o nosso desenvolvimento. Então, eu não tenho dúvida que a gente precisa ter capacidade de investir no enorme potencial que nós temos aqui no Rio. É um gigante adormecido, que é o Complexo Industrial da Saúde, por exemplo, é um gigante adormecido. A gente tem um polo de conhecimento instalado no Rio de Janeiro, deputado Eleonar Coelho. Nós temos o principal, eu vou repetir, o principal acervo de instituições de ciência e pesquisa de todo o Brasil sediadas no Rio de Janeiro. Universidades, institutos de pesquisa, federais e estaduais, e a gente tira pouco proveito disso como indutor do desenvolvimento econômico. Então, eu acho que o Fundo Soberano pode cumprir esse papel, pode ajudar a cumprir esse papel, pode ajudar a cumprir esse papel, mas eu acho também, introduz aqui um elemento que eu quero aqui com ele concluir, deputado Luiz Paulo, eu acho que o Rio de Janeiro também não consegue, não consegue, por mais que a gente possa formular um bom projeto, por mais que a gente possa ter capacidade de divisar no médio e longo prazo o horizonte de desenvolvimento, a gente não consegue ter êxito nessa missão se a gente não fizer isso para e passo ao enfrentamento da desigualdade profunda que assola o Rio de Janeiro. As desigualdades se aprofundaram, já estavam dadas e se aprofundaram. Enfrentar desigualdades, enfrentar a pobreza, enfrentar a miséria é absolutamente central e isto tem a ver, sim, com o projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social. Por isso que eu acho que o Fundo Soberano poderia também cumprir esse papel de apoiar ações estruturantes, não só ações pictóricas, pontuais, eleitoreiras, nada disso, ações estruturantes que, do ponto de vista da geração de serviços, políticas, oportunidades, possam ajudar o Estado a enfrentar essa chaga que é uma trava do nosso desenvolvimento. A pobreza aumentou demais, a miséria aumentou demais, a população em situação de rua aumentou demais e a gente não pode tratar de maneira abstrata o desenvolvimento sem articular as duas pontas, a geração de trabalho e renda, o desenvolvimento econômico e o combate e enfrentamento às desigualdades, à pobreza e à miséria. Então, são algumas reflexões que eu tenho feito. Claro que a gente tem experiências importantes para levar em conta, Luiz Paulo mencionou as experiências fluminenses, em Niterói, citou também Maricá, a gente tem experiências internacionais consolidadas de fundos soberanos, sobretudo na Ásia, e na Noruega, particularmente. A gente tem, o Lucas mencionou, desde os anos do governador Jay Hammond, no final dos anos 70 e no início dos anos 80, no Alasca, foi o Estado americano que mais pioneiramente começou a tratar, e não era nem em relação a petróleo, originalmente, quando ele era prefeito, Jay Hammond, Luiz Paulo, queria criar um fundo, Lucas, em função da pesca, em função da pesca, e depois avançou para a questão do petróleo quando ele se tornou governador do Alasca. Então, algumas reflexões que eu queria contribuir aqui, mas acho que a gente pode construir um texto final muito válido para o Estado, essa discussão que o Nelson Rocha trouxe no início sobre quando começaram a fazer o, digamos assim, o ingresso dos recursos no fundo. É um debate que a gente pode fazer, enfim, agora, eu queria deixar uma pergunta, Luiz Paulo, não precisa ser agora porque é um outro tema, fiquei curioso, porque apesar de nós estarmos dependurados numa liminar da lavra do ministro Luiz Fux em relação ao regime de recuperação fiscal, então, portanto, a gente está, ainda que no limbo com essa liminar, a gente acabou pagando 800 milhões, salvo engano, Nelson Rocha, de serviço da dívida, agora em 2021. Então, assim, não sei se foi isso, se é exatamente isso, eu queria entender por que a gente pagou mesmo estando protegidos por essa liminar, que é um instrumento provisório, mas que dava a gente algumas salvaguardas, então, queria entender, mas esse não é o nosso tema aqui, Luiz Paulo, eu concluo e deixo aqui essas reflexões para compartilhar com todos e todas. Deputado Valdeck, agradeço, mas a explicação é muito rápida, a liminar dada pelo ministro Toffoli nos garantiu no regime de recuperação fiscal que foi aprovado em 2017 e nesse regime nós tínhamos que pagar e depois teve uma liminar liminar recente suspendendo o pagamento. Então, são liminares distintas, uma do Toffoli, do ministro Toffoli e outra do ministro presidente Fux. Entendeu? São... Bom, eu queria perguntar ao nosso representante da assessoria fiscal, o Aldir, que está representando aqui a assessoria fiscal, porque o Mauro Osório hoje não se sentiu bem, me telefonou cedo, se quer fazer, Aldir, usa aí da palavra sobre o nosso Fundo Soberano. Perfeitamente. Você me dá licença, eu preciso me retirar porque tem imagina agora às 11 horas. Obrigado, Valdeck. Depois eu gostaria de me inscrever. Está escrito, todos os deputados falarão, Marta Rocha, Eleomar e Alexandre. Por favor, Aldir. Inicialmente, quero saudar a todos e a todas, deputados, representantes do poder público, das entidades que estão presentes nessa importante audiência, que marca, quer dizer, uma importante iniciativa tomada pelo presidente da Casa através dessa PEC que foi por ele apresentada. É importante no sentido de que o Estado do Rio é uma reflexão que a gente vem fazendo já há bastante tempo com os deputados e agora a partir de um ano para cá com a assessoria fiscal, um Estado que precisa se planejar. Não é possível a gente ter um Estado que não sabe o que vai fazer com o próximo governo. Um Estado que não utiliza os mecanismos, a ferramenta que a gente tem de planejamento. O deputado Ospaulo cita o planejamento estratégico que não existe no nosso Estado e o Luiz Mello num ato falho falou desde garotinho, quer dizer, desde que ele é garotinho, mas sem a gente usar uma comparação, quer dizer, desde Brizola, desde sempre nós nunca tivemos aqui um planejamento no Estado e isso impacta diretamente nas perspectivas que a gente possa ter. Nós vivemos um momento particularmente ruim no nosso país, para vocês terem uma ideia, quer dizer, a PEC 188 lá do Plano Mais Brasil do Paulo Guedes prevê a extinção do plano plurianual. Imagine que a única ferramenta que a gente tem é de planejamento, com antecedência, se pretende extinguir com uma visão completamente distorcida do papel do Estado. Então, a iniciativa do deputado André Siliano, do meu ponto de vista, ela tem esse condão de trazer ao debate a questão do planejamento do Estado, o planejamento a partir das finanças, que é fundamental. Nós tivemos essa experiência durante dez anos no nosso país, pouco mais de dez anos, a Lei Federal 11.887, que foi a criação do Fundo Soberano do Pré-SAL. Quer dizer, uma ferramenta importantíssima que previa a criação de um anteparo ao nosso país, preparando a nossa futura geração para enfrentamento das questões das desigualdades, para um conjunto de enfrentamentos no nosso país, e essa lei durou exatamente dez anos e alguns meses. demonstrando que esse planejamento também na esfera federal não teve o apoiamento necessário para ser mantido. Então, repito, quer dizer, essa ferramenta vem num momento importante, quer dizer, num momento fundamental para o nosso Estado e eu só faria algumas observações do escopo da própria lei. Me parece que a falta de uma remissão da regulamentação da lei, ao contrário do que o Luiz falou, Luiz Mello, a emenda constitucional não prevê um instrumento de regulamentação e eu acho isso ruim, porque se ela... Já está emendada, já está emendada, já fiz essa emenda. Sim, então, exatamente, porque você não pode ter uma PEC sendo regulamentada por um decreto que qualquer governo que entrar vai alterar. Eu acho que, tem que se dar uma conotação muito mais, e aí os deputados conhecem bem isso, quer dizer, de dar mais solenidade a esse instrumento e eu acho que isso seria através de uma lei complementar, mas como o deputado o Luiz Paulo já deve ter atento sempre, já deve ter feito. A outra alteração que eu acho que deveria ser feita, aí já mais de conteúdo estratégico, a lei, o projeto, a PEC, ela fala sobre uma poupança e essa poupança não é uma poupança do meu ponto de vista apenas para o equilíbrio fiscal, não é uma poupança apenas para assegurar a recuperação do Estado em situações de emergência. Do meu ponto de vista, essa poupança tem um caráter estratégico e ela deve ser entendida como uma, ela deve ter uma finalidade intergeracional, ela deve ser utilizada com a perspectiva de que vai ser perene, vai ser permanente e vai ser utilizada como instrumento estratégico do Estado para solucionar os problemas imediatos, mas fundamentalmente para uma perspectiva futura. Então, reitero aqui o apoio incondicional da assessoria fiscal a essa ferramenta e dizer que a gente está à disposição para apoiar, ajudar no que for necessário para aperfeiçoar o projeto. Obrigado, Aldir. Eu vou perguntar ao economista Bruno Sobral, se quer fazer uso da palavra. Estou falando do economista, porque o secretário já falou, ele é subsecretário, mas estou perguntando ao economista se ele quer fazer uso da palavra, depois vou chamar a deputada Marta Rocha. Bruno, está sem som. Não estamos ouvindo você, Bruno. Nada, Bruno. Enquanto você conserta seu som, eu vou então passar para a nossa querida deputada Marta Rocha. Depois da Marta Rocha, da deputada, o Bruno Volta. Por favor, deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu quero inicialmente saudar aqui o nosso presidente, deputado Luiz Paulo, em nome dele, saudar todos os companheiros do parlamento, pedir desculpas pelo atraso, mas eu estava numa audiência pública do Conselho Estadual de Educação e também não quero iniciar minha fala sem fazer uma referência ao secretário Nelson Rocha, externando aqui meus votos de sucesso nesse grande desafio que é estar à frente da pasta que será comandada pelo senhor. Quero fazer um cumprimento fraterno ao professor Bruno Sobral, ao doutor Carlos Alberto Lopes, com quem na trajetória profissional eu já tive oportunidade de conviver e dizer mais uma vez, deputado Luiz Paulo, que a comissão de tributação ela está sempre a um passo à frente das questões relevantes a serem discutidas. Então, é uma condução de vossa excelência sempre muito atento para que a gente possa fazer o debate e para que através desse debate a gente possa apresentar não só o parecer da comissão de tributação, mas conhecer de uma forma detalhada os problemas que passam o estado do Rio de Janeiro. Acho que a voz corrente quando a gente diz que lamentavelmente temos um problema crônico de baixa receita, acho que todo mundo já sabe que somos o segundo PIB no país e o 17º estado em arrecadação e também já sabemos pela experiência que vivemos aqui no período de 2014 a 2016 quando podemos dizer que esse estado faliu já sabemos da dependência do petróleo para a economia do nosso estado. Então, quando o preço do barril saiu de 100 dólares para pouco mais de 20 dólares a fala dos responsáveis pela gestão do governo do estado é um mantra que o problema do nosso estado era o baixo preço do barril do petróleo. Acho que essa PEC nos leva a olhar para o problema da economia do nosso estado sobre uma nova perspectiva e quero aqui me solidarizar as falas que me antecederam para pontuar duas questões. Primeiro, não há no nosso estado um plano de desenvolvimento do nosso estado. O deputado Valdeck colocou aqui a questão da ciência da tecnologia do mundo acadêmico está estabelecido na nossa cidade no nosso estado mas isso não é capaz de fazer com que haja um planejamento estratégico para o nosso estado. Então, embora tenhamos a possibilidade do complexo industrial da área da saúde ainda é muito pequena toda e qualquer iniciativa desse plano de desenvolvimento. Então, eu acho que a grande benfeitoria além da análise econômica que poderá ser feita através desse fundo soberano é nós definitivamente estabelecermos um plano de desenvolvimento econômico para o nosso estado que tenha como objetivo a redução das desigualdades sociais. E aí, quero me solidarizar aqui com a fala do professor Luiz Melo para lembrar o que significa esse plano o que significa essa poupança. O estado não existe para ter lucro, o estado não existe para ganhar dinheiro, o estado existe para enfrentar as desigualdades sociais e para trazer novas perspectivas diante dessas desigualdades. Então, acho que não é apenas para poupar, mais do que poupar é para pensar no futuro e para diversificar sem dúvida nenhuma a economia fluminense. E aí, concluindo, quero também me solidarizar com a fala do doutor Aldir, que integra aqui o Comitê Fiscal da Assembleia Legislativa, que foi uma belíssima iniciativa do presidente da casa. É preciso, deputado Luiz Paulo, e sei que vossa excelência já fez a emenda porque assinei o apoio à sua emenda, mas é preciso que a Assembleia Legislativa esteja muito atenta à regulamentação dessa PEC. Nós não podemos deixar com todo respeito ao Poder Executivo, nas mãos do Poder Executivo, a decisão de dar ou não continuidade a essa decisão tão importante que é o estabelecimento do Fundo Soberano. Nós assistimos aqui no âmbito da política inúmeras iniciativas que começaram no último ano de um governo e que no início do governo subsequente com uma canetada só se deixou para trás uma iniciativa importante. Então, acho que teremos que ter muita atenção, como disse aqui o doutor Aldir, no momento da regulamentação e não vejo outro modo de ter essa atenção a não ser através de uma iniciativa da lei. Então, e acho também que a regulamentação vai exigir que nós sejamos capazes de mostrar ao Poder Executivo que exatamente por termos ao longo dos anos o equívoco de entender que as ações decididas são ações do governo e não uma política de Estado, então talvez pudéssemos estar vivenciando um momento diferente se entendêssemos que estamos diante de uma questão que envolve uma política de Estado e não uma política de governo. E para terminar queria fazer aqui é instigar o professor Bruno Sobral porque no momento da nossa vida a gente numa conversa lá atrás exatamente na virada de 2018 para 2019 eu fiz ao professor Bruno Sobral uma pergunta que era mais ou menos assim quais são as características que são necessárias ao novo gestor chegando aí no momento 2019 a 2022 o que era necessário ter professor Bruno Sobral vai se lembrar disso qual era a característica fundamental do gestor para superar a grave crise econômica e fiscal que passava o Estado do Rio de Janeiro e o professor Bruno Sobral me disse que antes mais do que tudo talvez tão importante era que nós tivéssemos ali a postura de um estadista que fosse capaz de articular com todos os níveis dos entes federados ser capaz de articular diante desse pacto federativo se é que ele existe articular internamente com os municípios e com o governo federal então falo isso professor Nelson Rocha porque acho que esse é o seu grande desafio o desafio de olhar para esse Estado de contribuir para que o governo do Estado tenha esse olhar como estadista e que faça aí um plano de desenvolvimento econômico que seja capaz de reduzir as desigualdades sociais embora só tenha chegado agora quero registrar aqui o meu lamento de que a saúde não tenha sido inserida nos eixos prioritários quando discutimos aqui a lei de diretrizes orçamentárias acho que no meio dessa pandemia não ver a saúde como um ex-prioritário acho que vai exigir de nós também um novo olhar sobre esse plano esse pacto que quer construir o governo do Estado e eu torço para que esse pacto seja implantado mas peço a vossa excelência que não deixe ainda que não seja ainda que não seja um eixo prioritário mas que não deixe de olhar para a saúde como uma política pública indispensável na superação das desigualdades muito obrigada e obrigada deputado Luiz Paulo por nos propiciar mais uma manhã tão produtiva na audiência da comissão de tributação obrigado deputada Marta Rocha Bruno Sobral teu som está bom já? Estão me ouvindo agora? Perfeitamente por favor ótimo bom contato aqui bem bom dia a todos bom dia a deputada Luiz Paulo bom dia a deputada Marta Rocha bom dia a deputada Valdeck todos os presentes bom dia ao secretário Nelson Rocha estamos juntos aí nessa missão é muito me honra as palavras que foram colocadas em referência a meu nome até agora seja pelo deputado Valdeck o próprio Luiz Paulo também comentou no início agora a Marta Rocha colocou o peso das palavras que eu mesmo me referi como desafios e realmente é isso continuo com a mesma cabeça esse desafio de ser um estadista então ou seja muitas conversas que a gente tem eu e o secretário Nelson Rocha nós temos muita consciência de que é preciso pensar fora da caixinha como a gente bem fala então ou seja a gente de fato sabe que só fazer mais do mesmo não vai dar resultado nós temos essa difícil missão aí do regime de recuperação fiscal para ser assinado muitas das coisas são restrições por hora dadas claro que podem ser debatidas podem ser levadas para outras esferas como a própria deputada Marta Rocha colocou fazendo esse grande movimento de articulação e diante disso a questão do fundo soberano como não podia deixar de ser eu que continuo tendo pensamento desenvolvimentista ele é uma peça fundamental de desenvolvimento em particular isso está claro ali no artigo do deputado presidente da LERJ André Siciliano para fins de investimento a nossa taxa de investimento nos últimos anos é bastante baixa aliás a nacional pegando a taxa não só de um poder saiu recentemente saiu hoje isso que é a taxa dessa década do Brasil é a mais baixa em 50 anos é disso que nós estamos tratando no momento então diante disso um fundo que possa nos permitir investimentos possa nos também ser como está ali colocado pensando também na questão da da própria ajuste fiscal no sentido de estabilidade de garantir uma estabilidade dos recursos também é muito importante a única coisa que me preocupa e deve ser colocado creio eu em debate é que todos os recursos de royalties também são recursos para financiar depois despontado todas as questões a previdência do Estado e é sabido desafios que tem para financiar a previdência do Estado então é importante que essa discussão não seja apartada da própria discussão da previdência do Estado do Rio de Janeiro e como financiá-la senão a gente pode estar trocando um objetivo social por outro e isso pode criar desafios lá para frente a serem repensados mas do ponto de vista de pensar em uma forma de financiamento de investimento eu vejo com muito bons olhos ok deputado obrigado economista e agora subsecretário Bruno Sobral anunciando a presença também do nosso querido deputado Dionísio Lins queria perguntar agora ao doutor Alexandre Fonseca do Rosário subsecretário de planejamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro se deseja fazer uso da palavra doutor Alexandre bom dia a todos bom dia deputado Luiz Paulo em nome de quem agradeço aí o convite não tenho nenhum posicionamento acerca do tema aqui debatido e agradeço a oportunidade deputado Luiz Paulo agradeço ao senhor eu queria perguntar ao doutor Sérgio Duarte presidente da Associação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro Rio Indústrias quer fazer uso da palavra bom dia deputado Luiz Paulo obrigado pelo convite e quero aproveitar e cumprimentar o deputado Alexandre Freitas Eleomar Coelho deputado nosso Pacheco deputado Marta Rocha e o deputado Dionísio Lins também saudar o secretário Nelson Rocha e dizer que é um desafio muito grande espero que o senhor tenha sucesso seu sucesso é importante para todos nós o Rio Indústria é uma associação de indústrias do Rio de Janeiro e vê com muito bons olhos essa proposta essa TEC porque a gente buscando o passado curto pouco tempo atrás como a deputada Marta Rocha falou quando o barril de petróleo estava a 100 dólares se nós já tivéssemos o fundo de investimento esse fundo soberano implantado a gente teria passado por essa situação que nós passamos agora de uma maneira muito mais tranquila sabemos que o petróleo é um recurso finito todo mundo fala o Rio de Janeiro é um grande produtor de petróleo hoje é um grande produtor de gás e em função da construção de 88 nós fomos penalizados então o Rio de Janeiro ele apesar de ser rico como o artigo hoje do deputado André Siliano tinha no jornal se nós fossemos um país independente seríamos um membro da OPEP um país muito rico e isso não está refletindo no nosso dia a dia então a gente vê com muito bons olhos essa essa iniciativa e sempre não e como está bem sendo frisado como foi montado não é só um fundo para poupança só para o momento de estabilidade econômica e sim para investimento acreditamos que o Rio de Janeiro e esse debate sempre vem à tona das vocações o Rio de Janeiro tem uma vocação para turismo e para cultura que é inegável nós sabemos da importância que esses setores são para o estado do Rio de Janeiro mas queremos frisar que o Rio de Janeiro tem vantagens competitivas sim para trazer a indústria para o interior do estado principalmente que é um local que nós não temos nem o turismo tão forte nem a parte cultural tão forte e para levar desenvolvimento para o interior do estado do Rio de Janeiro a indústria é importantíssima para fazer sim esse desenvolvimento nós temos características muito importantes nós estamos no centro da região sudeste onde se concentra 65% 65% do PIB do Brasil está na região sudeste o Rio de Janeiro está no meio muito se fala às vezes que nós não podemos ter indústria porque nós não temos matérias-primas nós não temos a agricultura muito próxima eu gosto sempre de citar a China que compra o nosso minério de ferro e exporta o aço então o Rio de Janeiro tem sim condições de ser um grande produtor uma até uma indústria forte no interior do estado pelas condições que foram relatadas nós temos uma mão de obra qualificada nós temos instituições de ensino que temos uma mão de obra qualificada temos o segundo maior mercado consumidor então a gente vê esse fundo a construção desse fundo soberano como um divisor de águas claro na regulamentação presidente gostaríamos de que esse fundo realmente fosse direcionado para investimentos ele também pudesse servir como como um fundo garantidor para as PPPs que é muito importante para a gente atrair o financiamento privado para poder atrair mais investimentos e de alguma maneira se pudesse pensar porque o estado às vezes compra mal porque ele traz uma insegurança muito grande para os fornecedores eu como representante do setor produtivo quero falar que o estado se tivesse um pouco mais de garantia para os pagamentos das suas contratações eu tenho certeza que ele conseguiria comprar um pouco melhor porque quando se fornece para o estrado a gente nunca sabe se vai receber então de alguma maneira eu acho que esse fundo garantidor poderia ser para investir claro em infraestrutura garantir a atração de investimento da iniciativa privada através da PPP e de alguma maneira a gente garantir o pagamento aos fornecedores mas estamos de parabéns é uma iniciativa maravilhosa e contem com o apoio do Rio Indústria muito obrigado obrigado Sérgio Duarte só te esclarecendo que também já temos emenda feita no sentido de que ele possa funcionar como fundo garantidor e alavancador de investimentos mas jamais para garantir pagamento de despesas de custeio porque aí não seria fundo soberano seria o caixa do tesouro fundo garantidor não tem que estar relacionado com despesa de custeio sob hipótese alguma essa é uma outra questão eu pergunto ao doutor Carlos Alberto Lopes se quer fazer uso da palavra que depois eu vou ouvir todos os deputados presentes deputado Luiz Paulo se me permite quero agradecer a deputada Marta Rocha com quem trabalhamos juntos muito tempo ela parabenizá-la pela sua exposição e dizer o seguinte o governo do estado está representado pelo nosso competente secretário de fazenda Nelson Rocha e nesse sentido eu me coloco como mero ouvinte ainda que subsecretário de projetos fundos eu teria algumas considerações a fazer mas eu prefiro nesse momento não falar quem sabe mais tarde falar com o senhor e com a comissão quando a regulamentação desse importante dessa importante PEC 5621 muito obrigado eu que agradeço ao senhor queria convidar o deputado João Marco Coelho para fazer a sua intervenção senhor presidente dos trabalhos da Estadunidação Pública e da comissão de tributação nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha nobre deputada Marta Rocha seu secretário de fazenda que esteve presente Bruno Sobral subsecretário e demais representantes de órgãos e instituições do nosso estado como da Associação das Indústrias outras pessoas que estão presentes eu vi atentamente as intervenções eu espero que esta reunião seja o início o quicar da bola nós estamos quicando a bola porque para ter um certo cuidado eu estou vendo uma série de intervenções trabalhando tópicos e fazendo uma mistura deles que eu de certa forma eu começo a ficar preocupado o fundo soberano no meu entendimento é um fundo onde você tem o volume de recursos acumulado para casos de emergência do estado fazer o socorro na superação daquilo daquilo deva existir como problema ou necessidade o fundo para mim é isto porque nós não podemos fazer nenhuma confusão de dizer que o fundo vai intervir por exemplo no planejamento na execução de um planejamento estratégico o planejamento estratégico ele deva ser feito pelo estado pelo governo do estado tem que se fazer um diagnóstico da situação do estado como um todo que isto daí não é feito por isso que as desigualdades entre os vários municípios do estado do rio de janeiro que praticamente parece que se trabalha só a capital estende um pouco região metropolitana e os demais ficam totalmente numa verdadeira solidão eu acho que por exemplo uma das coisas que tem que nós estarmos atentos e está não só debatendo mas exigindo é uma solução em relação ao pacto federativo o pacto federativo ele para o rio de janeiro trata como se fosse a pior coisa então de repente há uma discriminação e eu não sei porque qual a justificativa em relação ao estado do rio de janeiro que os governos federais sempre tiveram essa lei candi por exemplo é um exemplo a lei candi é um exemplo e vários outros instrumentos que essa proposta o regime de recuperação fiscal esse primeiro que foi feito e agora uma revisão do segundo que está a gente deve ter um certo cuidado porque isso interfere diretamente digamos na proposta de desenvolvimento econômico do estado do rio de janeiro então ou seja tem uma série de coisas as nossas instituições universitárias nós temos por exemplo a UEMF nós temos a UERJ nós temos o ESO chamar esse pessoal exatamente para trabalhar essa questão do desenvolvimento como que nós devemos alavancar o desenvolvimento do estado do rio de janeiro a questão da previdência que foi colocado aí por conta dos nossos royalties ou seja são várias vários tópicos que eu estou citando todos eles são interdependentes mas eu acho que deva existir pelo menos uma espécie de escala de prioridades no tratamento de cada um deles entendeu essa é a minha preocupação um planejamento estratégico se faz importante e é claro o que eu planejei é uma questão política não devemos descuidar disso daí entendeu quer dizer ou você tem pessoas capazes e competentes para administrar o estado do rio de janeiro ou então realmente não existe soluções mágicas isso daí é que a gente debater não há soluções mágicas então nós temos que tratar do pacto federativo sim nós temos que tratar do planejamento estratégico sim nós não podemos criar esse fundo soberano para fazer a substituição não é substituição é para socorrer ou repetir porque eu acho que é importante socorrer em casos de emergências de dificuldades vividas pelo estado o fundo soberano com seu volume de recursos existentes então vem no socorro para superar exatamente essas dificuldades então é isso daí os nossos profissionais que existem nesse estado do rio de janeiro na área de ciência e tecnologia na área de desenvolvimento urbano na área ou seja tem que ser utilizado tem que ser utilizado e não são utilizados não são ouvidos na elaboração na feitura de um plano pelo menos bom primeiro que eu desde que eu me entendo eu nunca ouvi nem vi plano estratégico desenvolvido no estado do rio de janeiro então isso é uma coisa que se faz urgente mas se faz urgente é obedecendo exatamente esse grau de prioridades dos vários aspectos que eu estou citando aí a questão das desigualdades não é só desigualdades sociais é desigualdades sociais desigualdades econômicas desigualdades ambientais tudo quer dizer é um estado que realmente a gente não pode de forma alguma entender como que existe tudo na cidade do rio de janeiro um pouco mais para a região metropolitana e os demais haver navios não pode acontecer isso porque inclusive se você andar pelo interior do estado do rio de janeiro você vai encontrar regiões com vocações naturais que são propulsoras de desenvolvimento e quando eu falo de desenvolvimento desenvolvimento econômico desenvolvimento social desenvolvimento de todo físico territorial de todos os seus aspectos então eu gostaria de fazer levantar essas questões e dizer que nós estamos nós estamos no início quer dizer isso aí tem que ser muito cuidado um olhar muito zeloso como eu sempre falo devagar também é pressa entendeu para a gente realmente ter um fundo soberano com sua função muito bem definida e inclusive com condições disto realmente ser um elemento a mais no desenvolvimento do estado do rio de janeiro e quando eu falo desenvolvimento do estado do rio de janeiro como um todo também não olhar só essa questão econômica porque se for só pelo lado econômico também não vai resolver essas considerações que eu gostaria de fazer obrigado deputado ele é o marco do deputado de junísio lins se quer fazer uso da palavra para depois eu passar para o deputado março pacheco cumprimentar mais uma vez ao querido presidente professor Luiz Paulo Corrêa da Rocha cumprimentar o secretário de fazenda Nelson Rocha que é uma capacidade uma escola belíssima do governo do estado cumprimentar todos os companheiros nosso velho amigo Carlos Alberto Lopes os companheiros deputados companheiras e dizer que vamos em frente a nossa querida delegada Marta Rocha de quem eu sou fã de modo que eu quero cumprimentar mais uma vez ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha o campo tributação é um campo muito especial e nós estamos e nos fazemos um parlamento representar por um atuante presidente que é o professor Luiz Paulo nosso querido deputado eu entendo que essa proposta da emenda constitucional 56 2001 que acrescenta o fundo soberano do estado do Rio de Janeiro é um avanço muito grande de modo que eu quero efetivamente continuar participando avaliando e dizendo que o nosso presidente André Siliano tem o nosso aplauso sempre porque está sempre na luta e fazendo acontecer um poder legislativo atuando firme em defesa da população do estado do Rio de Janeiro tenho dito muito obrigado professor Luiz Paulo muito obrigado a todos obrigado deputado Dionísio Lins queria convidar o deputado Márcio Pacheco para fazer usar a palavra que depois dele eu vou fazer uns comentários finais e encerrar deputado Márcio Pacheco por favor primeiro presidente deputado Luiz Paulo saudando vossa excelência saúdo também os meus colegas deputados que também fazem parte dessa comissão e que também tem um profundo interesse sobre o tema saudar aqui o amigo e um dos maiores profissionais dessa área de finanças nosso secretário Nelson Rocha que veio para o governo agora trazendo uma vastíssima experiência não só da iniciativa privada mas a vasta experiência que tem em ter servido a área governamental seja bem-vindo Nelson como líder do governo lhe saúdo e coloco a nossa equipe a vossa inteira disposição e assim também saúdo as demais autoridades presidente eu queria dizer que esse é um tema uma preocupação trazida pelo presidente André Simeano e que a preocupação do projeto original da criação do fundo soberano a vossa excelência já chamou atenção para isso o secretário também expôs Luiz Melo também a preocupação é uníssona nós não estamos falando aqui nós estamos falando aqui de um fundo específico para que haja para o futuro a possibilidade real de garantir recursos e investimentos para grandes áreas estruturais para o Estado não é isso e aí eu falo de uma palavra usada pelo Luiz eu fiquei muito atento pela palavra do Luiz Melo disse isso não é uma questão de um programa Heliomar Heliomar fecha o seu som por favor não se trata aqui de uma iniciativa de um governo se trata de um programa de Estado porque obras estruturantes elas devem perpassar 1, 2, 3, 10, 20 governos elas ficam para toda a eternidade ou o quanto ela pode durar a nossa preocupação agora na letra da lei presidente eu quero fazer um compromisso aqui o governo assina de que é de que esse fundo é importante as palavras do Nelson foram claras nesse sentido nós vamos trabalhar aqui a questão da data do começo Nelson chamou atenção para isso eu já tinha esse apontamento já conversei isso com o presidente Siliano também e com o governador Claudio Castro o que eu como líder do governo vou tratar com vossa excelência é primeiro eu acredito a proposta de emenda constitucional está em chuta clara objetiva quase irreparável e o fato dela ser regulamentada por lei complementar a posteriori avança ainda mais da possibilidade das minúcias do projeto agora é muito importante que nós não tenhamos neste neste tema que é cirúrgico para o estado do Rio de Janeiro outros temas acessórios que não venham a fazer parte dessa questão e aqui não não trata de divergência vossa excelência há pouco citava por exemplo e com muito com muita propriedade a questão da CEDAI vossa excelência falou há pouco de uma emenda da questão da CEDAI e eu tenho divergências na posição de vossa excelência nessa questão por exemplo mas é divergência absolutamente passível de discussão por quê? porque no meu entendimento o que nós debatemos na concessão de serviços da CEDAI não está aqui em discussão do que nós vamos fazer a respeito das participações de royalties daquilo que está previsto na arrecadação do orçamento e daquilo desse superávit como vossa excelência disse o plano é este apresentado pelo presidente André Ciliano do superávit 30% para o fundo soberano se nós trouxermos outros temas para este debate e eu quero dizer deputados podemos ter problema para aprovar este debate tão fundamental para o estado do Rio de Janeiro e fundamental para a proposta inicial então eu quero aqui firmar um compromisso de que primeiro o que está aqui tem o compromisso do governo de avançar eu apontaria apenas no debate vou salientar aqui a questão do Nelson a questão da data mas para que nós tenhamos a velocidade para aprovar algo que todos é unânime na discussão seja tão valoroso e importante para o estado do Rio de Janeiro seria fundamental que o mínimo nós fizéssemos com questões que não fossem diretamente ligadas ao que está no objetivo primeiro do fundo soberano excedente arrecadado com a compensação financeira do que trata o artigo 20 primeiro da constituição federal e com participações especiais devida pelo constitucional de exploração de produção de petróleo e gás natural qualquer coisa além do que está aqui pode nos trazer para o parlamento uma discussão que pode ferir e prejudicar este que é na minha opinião uma medida fundamental de proteção de futuro da parte financeira e econômica do estado do Rio de Janeiro fica aqui minha contribuição eu quero dizer mais uma vez da maneira importante que traz esse tema e do nosso compromisso em fazer o melhor para o estado do Rio de Janeiro em defender uma matéria tão importante apresentada pelo presidente André Siliano com a colaboração do nosso secretário de fazenda que também tem o mesmo compromisso de olhar o bem e a recuperação do estado Luiz gostaria de fazer uso da palavra por favor obrigado deputado Márcio Pacheco deputado Alexandre Freitas eu não sabia que só ainda estava presente por favor deputado Alexandre Freitas obrigado Luiz sempre presente ouvindo atentamente os debates Luiz eu acho que esse debate aliás antes de mais nada bom dia a todos eu acho que esse debate acerca do fundo soberano ele é fundamental para que a gente ponha um fim a uma tradição que existe no estado de que todo excedente arrecadado ou vai para a majoração de salários ou se presta a se perder pelo ralo infelizmente a gente tem um histórico muito ruim de uma irresponsabilidade fiscal no nosso estado a gente tem uma previdência que é o maior responsável que é a maior responsável pela desigualdade no nosso estado ela gera uma desigualdade absurda a gente precisa tratar desse tema de forma urgente e principalmente a previdência sempre acabou com a capacidade de investimento diante das riquezas produzidas pelo estado como é por exemplo os royalties e as participações especiais eu acho sim que é uma oportunidade única da gente debater essa nossa tradição de que as riquezas do estado são direcionadas única e exclusivamente para pagamento de previdência as riquezas do estado precisam se reverter para toda a sociedade fluminense e não para 2,5% da população que acumula riqueza ano a ano impedindo que o estado se desenvolva mas eu vou discordar do Márcio do deputado Márcio Pacheco eu acho que também é uma oportunidade da gente começar a debater qual a função dos quase infindáveis fundos que nós temos o fundo de combate à pobreza que nada mais fez do que promover a pobreza no estado tornando o estado do Rio mais caro e mais difícil de se investir as pessoas não querem vir para o estado do Rio de Janeiro porque o ICMS é mais caro do que em outros estados graças ao fundo de amparo à pobreza então a geração de riqueza se torna prejudicada a gente precisa debater por exemplo porque o judiciário e o ministério público acumulam tanto dinheiro em seus fundos ao invés disso ser devolvido para a população fluminense então acredito que esse fundo soberano pode ser uma oportunidade da gente colocar uma limitação nos fundos do Tribunal de Justiça e do Ministério Público para a gente acabar com essa infinidade de fundos que apenas ingerçam o orçamento e impedem o gestor de alocar os recursos no momento e nos setores mais importantes para uma determinada realidade que o estado se encontra preocupação eu acho que eu somo a sua preocupação Luiz acho que esse dinheiro da CEDAI que foi uma vitória ainda que muitos que se dizem a favor dos pobres tenham lutado para que a CEDAI não fosse não houvesse a concessão da CEDAI mas que hoje a gente viu o quão errada era essa vontade política de alguns parlamentares aqui da LERJ e a gente tentar garantir que esse dinheiro não vá para o ralo que de fato seja empregado no desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro que se reverta em algum benefício para a população obviamente que a concessão da CEDAI já é uma vitória porque agora a gente vai ver as empresas os concessionários investindo de fato no saneamento básico na distribuição de água que são elementos essenciais para a dignidade da pessoa humana coisa que a CEDAI não fez historicamente obrigado Luiz obrigado deputado Alexandre Freitas é sobre o fundo se é sobre o fundo se não é não é sobre o fundo por favor eu gostaria de para que essa comissão na regulamentação se preocupasse como subsecretário de projetos e fundos do estado do Rio de Janeiro como um todo nós estamos fazendo um amplo levantamento de todos esses fundos então eu queria deixar para reflexão o seguinte que o fundo soberano que é importantíssimo tivesse cuidado com relação aos fundos que já recebem recursos dos royalties do petróleo como o fundo da previdência e outros fundos está certo só para reflexão obrigado presidente bom vamos lá para as considerações finais que eu devo fazer um como presidente da comissão de trabalho da comissão de tributação e presidente dessa audiência pública eu não devo me afastar do tema o tema é a discussão do fundo soberano nós não estamos discutindo deputado Márcio Pacheco emenda nenhuma as emendas quando forem efetuadas todas serão discutidas no nível de plenário não estou discutindo emenda nenhuma discutindo só o fundo como foi concebido só fiz questão de expressar que lei complementar regulamentará a matéria aí será uma outra discussão numa audiência pública cada um expressa as suas ideias deputado Alexandre Freitas expressou as ideias dele sobre SEDAI que não é objeto desse debate eu tenho profundas discordâncias mas não vou entrar nesse mérito eu queria só fazer uma análise histórica para o concluir deputado o nosso secretário de fazenda Nelson Rocha ainda era menino possivelmente quando fez a fusão da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro em 15 de março de 1955 deputado Eleomar Coelho há de lembrar e junto com esta fusão foi criado o FUNDES Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do estado do Rio de Janeiro nessa época não se cogitava desses nomes fundos soberanos mas o que era o FUNDES FUNDES visava nesse novo estado que nascia acumular recursos para investimentos importantes para solidificar a fusão também nessa época não era hábito de se utilizar o termo investimentos estruturantes só lembrando que já existia um poderoso fundo nesse estado que ao longo dos anos foi diluindo a ponto de agora está esquecido está esquecido e duas instituições também foram criadas para potencializar investimentos que foi especificamente a CODIM no sentido de desenvolvimento dos distritos industriais e a AGR só esquecendo que esses instrumentos também existem a dizer que exceptuando uma pandemia que é um evento destrutivo de grande magnitude os orçamentos públicos tem as suas reservas de contingências para enfrentar e mitigar eventuais problemas de gestão estou dizendo isso para estabelecer claramente e não estou criando juízo de valor eu estou lendo a emenda constitucional que o fundo soberano é um fundo de poupança para investimentos estruturantes e também para ser alavancador de outros investimentos muitas vezes até como contrapartida é esse o conceito da emenda constitucional alertando o doutor Carlos Alberto que o conceito expresso na emenda constitucional não tira recurso nem do Rio Previdência nem do FISED nominando os dois fundos que trabalham com a segurança pública nem tampouco do FECAM porque ele está trabalhando com excesso de arrecadação e não com os recursos previstos na LOA está trabalhando só com eventuais excessos de arrecadação se se a arrecadação do REIT da PE se comportar da mesma forma como lançado na LOA não terá dinheiro para o Fundo Soberano se este valor superar 30% do que superar irá para o Fundo Soberano então não abala absolutamente a questão previdenciária ora o nosso querido subsecretário e economista Bruno Sobral nos lembrou da questão previdenciária a questão previdenciária estará respeitada porque o fundo não tirará nenhum real da previsão orçamentária nenhum real e na lei do Rio Previdência está lá escrito com todas as letras se o dinheiro do Reuters e da PE não suplementa não dá para pagar o sistema financeiro do Rio Previdência ele será suplementado com a fonte 00 Tesouro e o fundo previdenciário financeiro do Rio Previdência ele está instituído para operar cada vez cada vez mais no vermelho porque todo concursado que entra para o Estado ele vai para o fundo previdenciário e não para o fundo financeiro e o fundo previdenciário está em azul não existe fundo que possa se manter se não se não substituição dos funcionários dentro desse fundo e o fundo financeiro já está aberto em dois fundos então o fundo financeiro ele só sai do vermelho pode ter mudado porque os estudos previdenciários do fundo financeiro se alteram mas ele começa a se equilibrar lá em dois mil e cinquenta e dois dois mil e cinquenta e dois usando a linguagem popular subsecretário Bruno Sobral quando todos nós que somos desse sistema já tivermos tocado para subir ele só fica no azul por morte por morte este é um drama do estado do Rio de Janeiro de quase todas as unidades da federação que ainda não tem nenhuma equação no médio e curto prazo para resolver não é por causa disso que a gente vai deixar de ter um fundo soberano são duas questões em separado mas poderá já que a gente imagina o tempo poderá se o secretário Nelson Rocha com o governador assim decidir quiçá servir para alavancar recursos para a gente livrar dessa sarna maldita que foi aquele empréstimo tomado no paraíso fiscal de Delaware com dinheiro do Reut da PE poderá então veja só as possibilidades são grandes mas tudo isso terá que ser regulamentado em lei complementar então hoje nós estamos discutindo exclusivamente o fundo conforme nos propôs o deputado André Siciliano presidente da Assembleia Legislativa dito isso eu queria em nome dos deputados da Comissão de Tributação que ontem me solicitaram deputada Marta Rocha deputado Valdeque Carneiro deputado com a Comissão de Tributação em audiência sobre os próximos passos do regime de recuperação fiscal eu tenho informado a Assembleia e fiz em discurso e fiz hoje novamente quais seriam esses passos mas até agora o executivo e não é culpa de vossa excelência que acabou de assumir a Secretaria de Fazenda não informou esses passos oficialmente então queríamos ver se o senhor dispõe da próxima quinta-feira às 10 horas da manhã o senhor com a sua equipe para nos dizer um pouco sobre os andamentos as contradições os ganhos enfim todas as hipóteses que o senhor quiser aqui discorrer para a gente sobre o regime de recuperação fiscal aproveitando o ensejo se vossa excelência tiver agenda não precisa responder agora eu vou lhe formular o convite oficialmente dito isso eu queria agradecer a presença de todas e todos eu acho que foi uma audiência pública proveitosa é um tema que verificamos que tem uma concordância bastante grande e evidentemente vai haver discordâncias em alguns pontos até porque se não houver discordância nós não estaremos no parlamento fluminense parlamento como o nome já diz é um lugar de falar de falar de ter concórdias e discórdias de ter contraditórios mas isso evidentemente se dará na ambiência do plenário eu achei bastante positivo uma audiência pública vou por encerrada a nossa desejando a todas e todos uma boa tarde visto que já vai dar meio dia muito obrigado está encerrada a audiência pública do plenário que